Cine Trash, era uma sessão de filmes que passou na Bandeirantes entre 1996 a 1997. Exibia filmes dos gêneros terror e suspense, e era apresentada por José Morica Marins, o Zé do Caixão. Nesse programa vespertino tivemos acesso a centenas de filmes que marcaram época, e hoje vamos falar de alguns deles. Golis, de 1984. Imagine uma mansão de Hollywood antiga e arrepiante. Junte-lhe uma orgia de primeira linha, duendes alados e manhosos. O resultado é Golis, humorificante e hilariante viagem aos locais mais obscuros do inferno. Evocados durante uma festa dada pelo novo proprietário da mansão, os peludos demônios com presas não perdem tempo em destruir a festa e declarar o proprietário como novo dono e senhor. Chacma, de 1990. Com orientação de um professor, um grupo de estudantes de medicina desenvolve uma droga capaz de reduzir a agressividade dos usuários. Eles testam o remédio em um babuíno, mas o efeito é inverso, o animal fica incontrolável. Reunidos em um momento de descanso do trabalho, os estudantes enfrentam a fúria do macaco. Black Roses, a banda maldita, de 1988. Black Roses é o nome de uma banda de hard rock com um show marcado na pequena cidade de Mill Basin. Os pais se preocupam com a música satânica, mas os músicos parecem mais amáveis pessoalmente. No entanto, a cidade logo se transforma num inferno sobre a terra quando a banda mostra-se realmente ser formada por demônios. Palhaços assassinos do espaço sideral, de 1988. Em uma sexta-feira à noite, moradores de uma cidade veem uma forte luz no céu que cai em uma clareira. Ao chegarem ao local, eles encontram um circo comandado por palhaços assassinos que vieram de outro mundo. Nas sombras da noite, de 1990, um assassino psicopata está aterrorizando os moradores de uma cidade. As suspeitas caem sobre Charlie Pocket, um cirurgião que ficou desfigurado. Mas ele não pode ser o único responsável por tantos e tão terríveis crimes. Qual o seu filme favorito do cine trash? Comenta aí! Até o próximo vídeo!